Bolsonaro tá mais surtado do que nunca. O motivo? O medo, claro, iminente de ir pra cadeia. Bolsonaro deu um discurso para o cercadinho e nesse discurso ele chegou a citar o caso da Bolívia, onde a presidente golpista de lá foi presa, acusada de atentar contra a democracia. Bolsonaro disse que se a justiça brasileira decidir investir contra os seus filhos, decidir prender sua família e prender a ele, estariam iniciando um vale tudo no Brasil e segundo ele, vale tudo é pra lá e pra cá, pros dois lados também. Olha só, os bandidos dizendo que se a justiça iniciaram a perseguição aos criminosos, a bandidade vai responder. Vou trazer pra você o vídeo, você vai escutar aqui cinco minutos de besteira. Olha, ele atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal, disse que já conversou com o representante da CIA pra não permitirem que derrubem ele. Deu os exemplos da Bolívia, atacou o Haddad, atacou o STF, atacou o Lula, atacou o Omar Aziz, atacou todo mundo errado. Inclusive ele chegou a dizer que isso tudo tá acontecendo por causa das práticas que acontecem no governo dele que são diferentes das anteriores. As práticas, Bolsonaro, que você tá cometendo, que são diferentes das anteriores, é a de cometer crimes à luz do dia. E você vai apagar. Eu vou trazer o vídeo pra que você escute da boca dele. E a gente vai rir bastante disso, a gente vai desmentir também essas besteiras. Mas antes, se você está chegando agora pra esse canal, meu nome é Rony Teles. Todos os dias nós estamos aqui combatendo essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência da República. Você pode ajudar nesse trabalho. Se inscrevendo, que é totalmente grátis. você pode ajudar nesse trabalho, sentando o dedo no like, porque isso me avisa que tem vídeo novo do canal e a mensagem chega a quem precisa ouvir o combate a estes ignorantes. Sem mais relações, vamos escutar aqui as besteiras de Jair Bolsonaro. Nossa, as práticas aí, como diferem muito os anteriores, né? Sim. A pressão vem pra cima da gente, a pressão da família. Enquete especial pros meus dois filhos hoje. O mais velho, o zero doido, sobre fake news. Não, mas não tem problema, não. Tem inquérito pra você, pros seus filhos, pra sua mãe, porque vocês estão tudo bandidos. Essa é a explicação simples. O povo ele é um grupo de milicianos. E essa é a explicação. Veja, você vai ver ao longo do vídeo o seguinte. O Bolsonaro não se considera um cidadão comum, ainda que seja o presidente. Ele acha que a justiça está à altura dele. Ele pode dialogar, discutir e teimar com a justiça. Justiça brasileira. Se vocês decidirem prender Bolsonaro, ele vai revidar. Parece um traficante do PCC ameaçando a polícia. E é esse aqui que é o cidadão de bem do Moral dos Bons Costumes. Mas termina de ouvir ele aí. A pressão vem pra cima da gente, a pressão da família. Enquete especial pros meus dois filhos hoje. O mais velho e o zero doido. Sobre fake news. Não, mas não tem problema, não. Se jogarem fora das quartas das quartas das condições, entramos no vale tudo no Brasil. Então esse negócio de prender esposa, irmãos, filhos é das ditaduras. Não acha o cara em casa, prende a esposa e... Não, 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 não. Para, para, para. Como é que é? Esse negócio de prender a esposa e filha da ditadura? Olha só, o que que acontece quando o Milico tá prestes a ser preso? Ele até sabe a diferença entre a democracia e a ditadura. Mas não era você, Milico, que dizia que não teve ditadura no Brasil? Que prendia as crianças e fichava as crianças. E pior, torturava as mulheres nas frentes dos seus filhos pequenos. Torturava sexualmente com objetos introduzidos. Mas introduzidos dos buracos ali, se é que você me entende. Mas olha, não tinha ditadura agora há tempo, coitadinho do Messias, meu Deus. Vamos comprar uma cruz para pendurar esse Messias. Vamos prender sua esposa, porque tem xequito do Queiroz. Vamos prender seus filhos e ele ainda mentiu. Não é só os dois, não. Tem para todos, todos os quatro filhinhos. Só tira a, como é que é, a fraquejada. Todos têm inquéritos, ok? Pode não ser especial, mas tem inquérito, tá? Porque vocês estão juntos, juntos e shalom now. Prende os filhos. Então se a ideia for essa, se avançarem, entro no campo minado chamado vale tudo. E vale tudo, vale tudo para os dois lados. O que eu mais quero aqui, vocês nunca viram um ato meu, um gesto... Agora, escuta, escuta, escuta. Escuta isso. Vocês nunca viram um ato meu, um gesto, uma palavra... Um documento fora das quatro linhas da condição. O mais legal disso tudo é que ele está fazendo isso agora. Ele está ameaçando a justiça. Ele está falando, não venham que a gente vai peitar vocês na bala. É o que ele está falando. Se uma pessoa fala isso na televisão, é presa na hora. É PCC, Comando Vermelho, é que faz isso. Ele está se valendo do cargo de presidente, do aparelhamento do Estado, Augusto Aras, Arthur Lira, todo mundo aparelhado, para fazer isso aqui. Mas ele está fazendo agora. Ele está ameaçando a democracia agora. Eu não preciso nem voltar no passado para te mostrar. Ele mente... Você veja aquele mente que nem treme. Na minha região, eu falo aqui, mente que nem o Lulu não sente, se é que você me entende. Zero. Nós sempre ouvimos falar que a democracia não tem preço. Desde quando eu cheguei no parlamento, tempo de capitão, tenente do exército. Tudo foi feito pela democracia. Eu quero fazer tudo pelo voto honesto. Eu não me importo entregar o governo o ano que vem, seja para quem for. Mas não voto honesto. Na fraude, não. Meu filho, você não tem nem parente que foi honesto. Você levantou essa demanda que tem gado reproduzindo. Isso é pouco gado. Ai, 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 vota impresso. O gado copia e cola. O gado doente copia e cola. Levantou essa demanda aqui porque sabe que vai tomar um toco terrível. Pesquisas diárias mostram que não tem nem chance de ganhar. A não ser que inventa outra facada. Mas eu imagino que dessa vez, contra o coronavírus, não. Mas contra facadas fake, os brasileiros estejam imunizados. Não vai vencer. Pode ser que não sejam as forças de esquerda que venham a seleção, apesar de eu duvidar. Mas não vai ganhar. Todo mundo já percebeu que é um incompetente como esse aqui. A desculpa das pessoas acabou. Só restou os doentes. Eu quero repetir o que eu falei de manhã aqui. Tiraram o Lula da cadeia. Tornaram ele elegível para ser presidente na fraude. É esquecendo que prenderam ele para não ser presidente e você ganhar, né? Você esqueceu dessa parte? As pessoas que soltaram o Lula agora, segundo você, para ele ganhar, foram as pessoas que prenderam para ele não ganhar. Algo de errado não está certo dessa sua narrativa, não é, Bolsonaro? Isso não vai acontecer. É lamentável. Três ministros do Supremo Tribunal Federal. Vai engrossando o tom. E está articulando junto ao parlamento para derrotar o voto impresso. Porque daí fica esse voto eletrônico que está aí, que não é confiável. Sabe quem não é confiável? Você. Eu não confio em você. E a maior parte dos brasileiros não confia mais, segundo as próprias pesquisas, inclusive. Aceite a democracia. A forma como é votado não está sob seu controle. E se você quer aprovar alguma coisa, joga lá no parlamento. E respeita a democracia. Você está ameaçando a democracia agora, enquanto fala que não ataca ela. Você fala, como é que você se elegeu? Eu me elegi porque tive muito voto. Você elegeu porque o povo estava revoltado. Você elegeu porque o povo estava induzido pela Operação Lava Jato e pela Rede Globo. Foi só por isso que você se elegeu. E ele faz parecer que teve tanto voto assim. Foi uma diferença mínima. As pessoas que não votaram em Bolsonaro, eleitores válidos, são em maior total do que as que votaram em Bolsonaro. Não existe essa maioria que votou em Bolsonaro. A eleição que colocou Bolsonaro na presidência foi um recorde de abstinência. A pessoa preferiu não votar em ninguém do que votar em Bolsonaro. Próximos dias, mostrar as fraudes que tiveram em 2014. Ele está há dois anos dizendo que vai mostrar fraude. Em 2018. Hoje recebi o chefe da CIA americana. Conversei muito com ele, reservadamente. Essa parte é legal. Essa parte é que ele vai tentar te convencer de que ele tem força internacional para se manter no poder, na bala. Não basta ele se garantir com a falsa aliança que ele tem com o exército. Mas ele vai te convencer também que os Estados Unidos e outras forças mundiais querem que ele fique no poder. Eu converso com todo mundo. Tem que falar com os vizinhos. Você é um isolado. O mundo tem medo de você. Não, escuta aí. Escuta aí, escuta aí. E ninguém vive mais isolado. Nem vocês. É bom interagir com o vizinho, com o cara da frente, no serviço, no trabalho. Verdade. E nós temos, eu interajo com vários países aqui. A gente analisa, né? É, você sabe que tem um componente bom? Tem uma parte boa aqui, que é assim, a gente tem que pudiar, né? Olha a cara de desespero desse jabuti, cara de maracujá amassado de chifrudo de cima do poche. Tá sentindo o baque. Tá do toicinho. Meu Deus, eu vou adorar o dia que você foi preso. Ele tá fazendo isso porque sabe que saindo de lá vai ser preso. Mas na hora, o que sair de lá vai destravar inquérito contra o Bolsonaro, que nem quando dá aquela largada na corrida de cavalo, assim. E vai parar na cadeia. Inclusive, os associados de Bolsonaro já estão procurando asilo fora, você sabe, estão fugindo. Todos eles. Hoje saiu a notícia, e eu vou trazer pra vocês mais tarde, de que o Daniel Silveira já procurou asilo em quatro embaixadas pra fugir do Brasil. E todos vão fazer isso. Escuta, vai todo mundo preso nessa latada. Escuta. Escuta o que eu tô te falando. Demora, mas acontece. Foi isso que foi tratado com ele. A gente analisa aqui na América do Sul como estão as coisas. Na Venezuela a pessoa não aguenta falar mais, né? Mas olha a gente, ó. Pra onde tá indo o Chile? O que aconteceu na Bolívia? Voltou a turma do Evo Morales. E mais ainda, a presidente que tava lá, uma data tampão, está presa. A presidente golpista. E ela tá presa pra dar um golpe. Ela pegou a Bíblia, pra você que não sabe, ela pegou a Bíblia e entrou lá no Congresso e falou, sou eu, presidente, e acabou. Era uma deputada, uma senadora, sei lá. Entrou e falou, sou eu, presidente. O Exército foi lá e colocou a arma e falou, pode ser ela, tudo bem. E foi isso que aconteceu. E o Bolsonaro aqui vai dizer que não foi um golpe. E ele reduz o golpe lá pra atos antidemocráticos pra ficar igual a dele. Olha o nível. Escuta, 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 escuta. Escuta. Acusaram de atos antidemocráticos. Estão sentindo alguma semelhança com o Brasil? É verdade. Tá indo o mesmo caminho, de jeito que eles querem. Com todo respeito a vocês, vocês são uma força, mas não decidem. É a nossa união que a gente... Essa parte especial, ele diz que as pessoas são uma força, inclusive os apoiadores deles, mas não decidem. Decide as armas, né, meu filho? Mas ameaça. Vai garantir o que é de mais sagrado pra todos nós, nossa liberdade. Alguns querem que tome medidas drásticas. Ou seja, vocês têm liberdade de não discordar de mim porque vocês não decidem. Esse é o tipo de liberdade que o Bolsonaro defende. Liberdade de não discordar dele, você tem. Se você concordar com ele, você pode fazer o que você quiser. Mas se você for contra ele, você não decide. São as armas que decidem. Né? Grande liberdade. Olha, eu não vou chutar o pau da barraca. Mas se chutarem, eu acho que a força é muito maior pro nosso lado. Então, com todo respeito, a única coisa que me conforta... Chora, gado. Naquela cadeira presencial, né, que eu chamo de kriptonita. É porque se eu não estivesse lá, estaria o poste no meu lugar. É certeza. Pobre do Brasil. Ataque-se ao Haddad. Meu filho, você tem que nascer 150 vezes pra ter metade da inteligência e competência com o Haddad. Tem desculpa. Desculpa se eu ia te informar isso. Eu vejo, às vezes, alguns aloprando, né? Não faz nada, não sei o que. Mas você não faz nada mesmo. Você é incompetente total. Falou a liberdade. Estou aprendendo. E já disse, não sei quem, no passado, né? Não, foi o Roberto Campos, já falecido aí. Inteligente é aquele que aprende com o exemplo dos outros. Olha o que acontece em outro país aí. Cara, olha só. O cara veio aprender depois de velho com o Roberto Campos a frase que você aprendeu quando era criança. Que inteligente que aprende com o exemplo dos outros. Você vê o tanto que esse cara é esperto. Você vê o nível de vivência que esse miliciano tem. Aqui ao redor da América do Sul, aqui. Idiota, aprende com o próprio erro. Agora ele vai chamar o seguidor dele de idiota. Presta atenção. Presta atenção. Vou até voltar. Escuta aí. Idiota, aprende com o próprio erro. Os hipócritas não aprendem com erro, não aprendem nunca. Tem muita gente que é hipócrita. Os idiotas, dá pra gente conversê-los, trazer pro nosso lado. Tem gente que é hipócrita. Os idiotas, dá pra gente conversê-los, trazer pro nosso lado. Conversei, convencê-los, trazer pro nosso lado. Viu? Idiotas do Brasil. O Bolsonaro quer convencer vocês, trazer pro nosso lado. Eu acho que ele já fez isso, né? Esses 30 e poucos por cento são os idiotas do Brasil. Não é o gado que acha que essa desgrama aqui, nojenta, burra, vil, covarde e baixa, é um presidente da república. Aquela velha história. Quando caiu o muro de Berlim, pra que lado correu Alemanha Oriental e Ocidental? Alguém já viu alguém nadando de Miami pra Cuba? Alguém já viu algum americano vindo pra cá, porque aqui tem CLT? Alguém te fala isso, né? É pé pra imprensa te criticar. Ele quer acabar com seus direitos. Vai lá. Eu tô cobrando o Paulo Guedes. A criação do programa... Nessa fase aqui, ele solta um monte de asneiras sobre empresa e relações trabalhistas. O imbecil que ocupa a presidência da república, ele não sabe a diferença sobre nada. Então não é uma novidade. A gente não sabe a diferença entre um país emergente, um país que precisava de resolver muitos problemas, agora voltaram todos, comparar com os Estados Unidos. É claro que as pessoas que estão em êxodo dos seus países, oprimidas, vão procurar o lugar melhor logo. Vão pra um lugar de onde elas têm, inclusive, propaganda. É essa propaganda que os Estados Unidos vendem. O Brasil nunca teve essas campanhas. Venha para o Brasil. Aqui é a terra da liberdade, do emprego. Nunca teve isso. Nós temos várias dificuldades, inclusive agora temos genocida na presidência. Quem é que quer vir pra cá? Quem é que quer ir pra Cuba em vez de ir pros Estados Unidos, já que os Estados Unidos vendem essa propaganda? Então é pra lá que as pessoas vão, porque são ignorantes acima de qualquer outra coisa. E o que é bom pros Estados Unidos não é necessariamente bom pro Brasil. Mas se você não tá satisfeito, ele vai dizer aqui pra você que a solução pras relações trabalhistas é você abrir uma empresa. Esse incompetente acha que você deve pleitear relações trabalhistas mais justas, o correto é você abrir uma empresa. Não, vai lá e abre. Aí fica bom pra você. Se o problema já está sendo causado pelo excesso. Excesso de pessoas que têm empresa e não sabem administrar. Aí você vai criar mais um, mais um, vamos ser todo mundo patrão. Isso vai resolver o problema das relações trabalhistas. É um ignorante de pai e mãe, dá até vergonha de falar que divida o mesmo oxigênio que esse cara aqui na face da terra. Minha primeira empresa, aquele que reclama do salão mínimo, que eu sei que tá abaixo de estar, mas cada um real no salão mínimo são mais de 300 milhões por ano no orçamento. Então eu quero que a minha primeira empresa, esse que reclamam, vão poder criar a sua empresa e pagar 10 mil pros seus empregados. Eu acho impressionante, todos nós queremos evoluir. Mas é claro que eu não vou passar adiante sem lembrar que este que tá falando isso aqui nunca trabalhou na vida, né? Você que tá aí falando ótimo, ótimo, é esse imbecil que nunca trabalhou. E você tá aí de sócio. Este, escuta, abre o seu ouvido surdo. Este homem nunca deu um prego na barra de sabão na vida. Nunca teve empresa e nunca foi empregado também, não. Por ser vagabundo demais, inútil, burro demais, foi servir o exército, que é a única coisa que aceitava ele. E até de lá ele foi expulso. De lá ele foi ser defensor de viúva, de guerra, essas pessoas que pleiteiam aposentadorias no Congresso. Acabou ganhando, porque era o único que se propunha a fazer isso. E lá ele viveu a vida inteira. De lá ele deu crias, o demônio deu demôniozinhos que vivem do Estado até hoje, comprando casas de 6 bilhões. E nenhum deles nunca trabalhou na vida. Nem que você queira falar que política é trabalho. Lá eles não trabalhavam. Não tem um projeto aprovado, não tem absolutamente nada. Nem funcionário eles tinham. Tudo que faziam, tá aí escangarado e rachadinho. Aí você vem falar que esse aqui é o exemplo de trabalho. Você tá pedindo pra apanhar, pra ser chamado de burro, né companheira? Não faz isso não. Se você tivesse pelo menos lá defendendo alguém que já trabalhou, falar um negócio esse, esse cara é incompetente, completo, ignorante e um completo inútil. Nunca trabalhou. Sempre na mamata. E agora, corrupto. Hashtag no Twitter hoje, bombou 76 mil tweets. Hashtag Bolsonaro corrupto. Explodem cada vez mais casos de corrupção. E ele falou por mais de 30 minutos. Eu não vou fazer você ouvir tudo isso. Vou deixar até aqui. Quem sabe mais tarde a gente aborda mais um pedacinho. E ele falou por mais de 30 minutos. Eu não vou fazer você ouvir tudo. Mas, com certeza, já falamos o suficiente. Já desmentimos o suficiente dessa corda. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça, se inscreve no canal É de Graça. Sinta o dedo lá que é de graça. Compartilha com seus amigos. É de graça. Se você já é de casa, pode assinar o canal. Por valores, a partir de 13 reais também ajuda a sua TV por assinatura favorita a continuar trabalhando. A gente se vê mais tarde. Um abraço e até mais. Fui.